Bom dia, turma. Tudo bem? Aqui é o professor Elton. Bom, pessoal, vamos começar mais um trimestre. Nós vamos chegar no terceiro trimestre agora. E nós vamos começar a trabalhar os esportes. Pessoal, há uma grande modalidade de esporte. Nós vamos começar com o esporte de invasão, chamado de handball. Eu acho que muitos já conhecem o handball. O handball sabe como é praticado e sabemos que é um esporte olímpico. Então, vamos falar um pouquinho sobre o handball, o seu histórico, onde surgiu, quem o criou. Vamos falar um pouquinho sobre as regras dele. Então, vamos começar falando um pouquinho do seu histórico. Bom, pessoal, o handball foi criado por um professor alemão chamado Karl Haasen em 1919. Onde ele veio ganhar uma nacionalidade, espalhar pela Europa, em 1925, quando surgiu as primeiras regras. Lembrando, pessoal, que um esporte pode ser praticado profissionalmente quando nós temos regras. Quando é criado uma regra para que ele possa ser desenvolvido em várias cidades diferentes. Uma norma. Ou seja, profissionaliza o esporte. E com isso, com a criação dessas regras, começou a espalhar o handball pela Europa. Onde países como a Alemanha, Suíça e Austrália ganharam um grande desenvolvimento nesses postes. A primeira, após ser criado todas as regras, as federações, para que possa ser igual a regra. Tanto aqui em Goiânia, quanto em São Paulo, quanto nos Estados Unidos, na Europa. Essas federações, elas têm uma norma a seguir. E com isso, em 1925, depois que foram criadas essas regras, foram começadas a desenvolver essas regras. Aconteceu o primeiro jogo oficial entre duas equipes. Foi os austríacos e os alemães. Onde a Austrália venceu, os austríacos venceu para os 6x3. Pessoal, e antigamente o handball não era disputado em quadra, não. Então, o handball era disputado em um campo, igual um campo de futebol de grama, tá? Então, com as modificações, ele veio para o ginásio. Por quê? Pessoal, muitas vezes, na Europa é muito frio. Então, para não ser disputado em época de inverno, eles fecharam o local e começaram a desenvolver o handball nas quadras, tá? Por quê? Por ser coberta, né? Por ter maior facilidade. Não ter um período muito grande de não ter jogos. Porque se você pega o inverno, você ficava muito tempo sem praticar. Até no futebol lá hoje, muitos estádios são cobertos, tá, pessoal? Por causa disso, por causa do frio, por causa do inverno. Para que não possa paralisar o esporte, tá? Durante aquele período. Bom, pessoal, nós temos a quadra do handball, que é muito parecida com a quadra do futebol de salão. Por que nós temos algumas diferenças? Por exemplo, a marca do tiro de 7 metros, né? Que é uma penalidade que tem no handball. Então, nós temos a imagem aqui embaixo, que mostra um pouquinho da quadra. O gol é 3 metros, tá? A quadra tem a largura de 20 metros e o comprimento de 40 metros. Tá? E nós temos a linha do tiro livre, nós temos a linha da área do goleiro. Vocês vão ver que é muito diferente o goleiro do goleiro de futebol de salão, tá? Tem algumas regras que é específica para ele. E nós temos a linha, né? A marca do 4 metros do goleiro. Nós temos a linha de fundo, que é a linha de gol, né? A marca dos 9 metros. Pessoal, vocês vão perceber que o jogador não pode encostar ou entrar dentro da área do goleiro. Essa área amarela aqui, ó, é só do goleiro. Então, vocês vão ver um pouco mais para frente pelas regras. O tempo de jogo, pessoal, é dois tempos de 30 minutos, tá? E nesse intervalo dos dois tempos, há uma parada de 10 minutos. Ou seja, o primeiro tempo vai dar 30 minutos, vai houver um intervalo de 10 minutos e vai começar o segundo tempo, que é mais 30 minutos, tá? Número de jogadores. Pessoal, em uma partida, você pode utilizar 14 jogadores cada time. Mas, na hora do jogo, você pode ter só sete jogadores dentro de quatro. Um goleiro mais seis de linhas, tá? Ou seja, você pode utilizar mais sete jogadores durante a partida. Mas, no jogo, somente sete para cada time. Posse de bola. Pessoal, após bola no handball, existem duas regras básicas, né? Por exemplo, você não pode segurar ela, tá? Por mais de três segundos. Ou dar mais de três passos. Isso é uma das regras que nós vamos ver lá para frente. Ou seja, se o meu companheiro me passar a bola, eu só posso ficar com ela no máximo três segundos na mão. Eu tenho que passar ou lançar para o gol, tá? E eu não posso dar mais de três passos com a bola. Eu não posso caminhar com a bola. Se eu der um, dois, no terceiro, eu tenho que passar a bola. Isso é uma regra. Lembra quando eu falei do goleiro? A área do goleiro? Pessoal, durante o jogo, nenhum jogador pode pisar na linha do goleiro. Ou entrar na área. Se você for fazer um lance de ataque, você cometer a falha de pisar na linha, antes de lançar a bola, não vale o gol. É anulado, tá beleza? E o goleiro, pessoal, também, ele não pode sair da área com a bola na mão, tá? Que não é permitido sair da área com a bola na mão. Vamos lá. Tiro de sete metros. Pessoal, esse tiro de sete metros é o pênalti do handball, tá? Quando ocorre uma falta mais pesada ou uma agressão, ou quando a pessoa está saltando para lançar a bola para fazer o gol e foi interrompida com a falta, acontece esse tiro de sete metros. O goleiro, ele tem... Depois nós vamos voltar lá na quadra para a gente ver. Ele tem um espaço que ele pode sair nesse tiro de sete metros, tá? Por exemplo, quando a pessoa vai cobrar essa penalidade, né, que é o tiro de sete metros, a cobrança, ele fica fora da linha dos nove metros. Nós vamos voltar lá e vamos ver. E o goleiro, ele pode subir até a linha dos quatro metros para fazer a defesa, tá? Vamos voltar lá um pouquinho, só para ver isso. Olha aqui, ó, na quadra. Ó, a marca do goleiro, quando for o tiro de sete metros, ele pode subir até nessa marca aqui, ó, tá? E o jogador, ele fica aqui e ele pode chegar até a linha da marca dos sete metros para lançar a bola. Ou seja, o pênalti vai ser cobrado pelo atacante aqui e o goleiro, ele pode subir para tentar fazer a defesa até a linha dos quatro metros, tá? Tiro livre. Tiro livre é qualquer falta sofrida pelo jogador ali na partida. Por exemplo, onde ele sofreu a falta, ele vai fazer, ele vai bater a falta, tá? Fundamentos, pessoal. Vamos lá nos fundamentos. Fundamentos é tudo aquilo que desenvolve uma partida. Todos os movimentos feitos para o desenvolvimento de uma partida. Por exemplo, o fundamento são muitos parecidos, tanto no vôlei, como no futebol, como no handball, como no basquete, né? Por exemplo, nós temos o drible. Nós não temos o drible no futebol, no handball também nós temos o drible. Aquela posta de bola que você faz aquele movimento para enganar o adversário. Nós temos o arremesso. Se fosse no futebol, ia ser a finalização, ia ser o chute. Mas como o handball é desenvolvido com o braço, com a mão, Então, é o arremesso, é aquele movimento que você faz para fazer o gol, tá? Pessoal, uma coisa muito importante no handball é a empunhadura que você faz com a bola, tá? A forma de segurar a bola, tá? A condução. Louco, vamos ver a bola com a posse. Você não pode trocar a bola de mão. Se eu peguei a bola com a mão direita, Eu tenho que fazer os meus três passos com a bola na mão direita Ou se eu pegar e for lançar ou passar a bola, Eu tenho que fazer com a minha mão direita. Eu não posso trocar igual o basquete. Basquete eu posso quicar com a mão, quicar com a hora. Não, no handball. Você segurou com a direita, você tem que finalizar aquele movimento com a mão direita, tá? Não posso, por exemplo, trocar de mão na hora do passo, tá bom? O passe, eu falei do passe, né? É aquele toque que você dá para o seu colega no futebol. É o passe. Eu pego a bola e passo para o meu colega. Eu não faço o lançamento para o gol, tá? Eu passo ele lateralmente ao meu colega. Ao companheiro de partida, né? Pessoal, as regras. Tá? Bom, a equipe é composta por sete jogadores de linhas, né? Ou seja, tem sete jogadores de linha e um goleiro. Isso nas duas equipes. Ou seja, nós vamos ter no total 14 jogadores, né? Durante uma partida. Não é permitido trocar a bola de mão. Eu tinha acabado de falar, né? A área, aquela área amarela no desenho lá, é do goleiro. Ninguém pode entrar na área. Não é igual ao futebol, você pode entrar na área para fazer o cabeceio, para fazer o chute, para fazer a finalização. Todo lance de gol, você tem que fazer fora da área, tá? E pode dar, no máximo, três passos para você fazer ou o arremesso para o gol, ou fazer o passo para o colega. Ou seja, se você der quatro passos, você perde a aposta de bola. Vai para o time adversário. Pessoal, no futebol, você não pode pisar na linha para fazer a lateral. No handball, não. Você tem que ter, pelo menos, um dos pés em cima da linha. Tá? Outro fator. O goleiro não pode pegar a bola e sair da área. Tá? E, igualzinho no futebol, a bola não pode ser recuada para o goleiro. Se for recuado, é falta. Tá? Então, não posso, na linha de fundo, pegar a bola e passar para o meu goleiro. Ele pode sair sem a bola para depois receber ele e virar um jogador comum. Se o goleiro quiser ir ao ataque, ou quiser ir na área de jogo sem ser o goleiro, ele tem que sair da área sem a bola. Se ele pegar a bola na área e sair, é falta. Ele tem que sair e receber a bola. Ele pode até ir no ataque e fazer o gol. Mas ele só pode fazer esse movimento se ele receber a bola fora da área. Bom, pessoal, fundamento estático. O fundamento estático é onde é posicionado cada jogador. Lembra que eu falei para vocês que um time pode ter sete jogadores, um goleiro e seis de linha? Vamos ver aqui. Nós temos o goleiro, que é limitado na sua área. Nós temos o armador central, nós temos a linha de defesa, que é a linha de defesa. Nós temos o armador central, o alho esquerdo e o alho direito, que são armadores. A função deles é armar o jogo. Eu tenho o armador do lado direito, o armador do lado esquerdo e o armador central. Eles fazem o handball diferente. Todos fazem a linha de defesa. Então, nós temos vários esquemas que nós podemos ter na hora de um jogo. Eu vou mostrar para vocês. Então, nesse caso aqui, nós temos os armadores, que é o central, o direito e o esquerdo. E temos os pontas, que é o ponto direito, o ponto esquerdo e o pivô. Aquele pivô é o que vai receber a bola e tentar ou o lance do gol ou abrir o jogo. Tá, pessoal? Então, o esquema básico do handball é isso. Nós temos três armadores, o central, o direito e o esquerdo. E temos três pontas, que vão ser abertas. Esses dois pontas, que é o direito e o esquerdo, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer o giro na área. E o pivô vai ser aquele cara, aquele mais forte, aquele cara mais robusto, que vai receber a bola ou finalizar o lance ou abrir pelas pontas. Então, é um jogo muito parecido com o futebol no esquema de ataque, tá? No futebol, nós vamos ter um atacante e dois pontas, né? E um armador vindo. Lá no handball também, nós vamos ter muito parecido isso. E nós temos o esquema de jogo. Pessoal, esses esquemas de jogo, você desenvolve ali no treino, tá? Por exemplo, eu não vou ter um esquema de defesa só no jogo, não. O técnico, a equipe, ela vai modificando. Se eu perder a bola, todos vão recuar e fazer o esquema 5-1. Ou seja, vamos ter um amador, que deve ser o pivô, que vai ficar um pouco mais à frente, e vamos ter todos na área de defesa. E temos um esquema ofensivo, né? Onde o quê? É o 5-5-1, mas na hora que eu recebo a bola e pego essa bola, vai subir a minha equipe pro ataque. O pivô, pessoal, ele sempre vai ficar entre a linha da área do goleiro e a linha dos 9 metros. Ele vai ficar nessa área aqui. Por quê? Ele que tem que receber a bola pra fazer o lance. Ou ele gira e joga no gol. E lembrando que nenhum jogador de ataque pode ter o contato tanto com a linha da área ou fazer a invasão. Pessoal, quando ele recebe a bola aqui, ele pode subir, lançar e cair dentro da área. Tá? O que ele não pode fazer é o quê? Iniciar o lance encostando na linha ou dentro da área. Se ele saltar antes da área do goleiro aqui, ó, ele pode cair aqui nessa linha dos 4 metros. Mas ele iniciou o lance fora. É igual o pênalti do futebol. Se você sofrer a falta fora da área e cair dentro da área, não é pênalti. Você vai sofrer o pênalti quando você estiver dentro da área e sofrer a falta. Pessoal, o handball é um esporte muito bom pra ser praticado, tá? Tanto como atividade física, como esporte profissional. Então, nós temos que conhecer. Nós temos que parar de focar no futebol e conhecer outros tipos de esporte, tá bom? O talento não se nasce, ele se constrói com o tempo. Pessoal, a nossa aula fica por aqui, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau.